Estás livre Na aventura dos sentidos Tu estás só e eu mais só estou Que tu tens o meu olhar Tens a minha mão aberta À espera de te fechar Nessa tua mão detecta Vem teu amor Não é o tempo Nem é o tempo Que o faz Vem teu amor É o momento em que eu me dou Em que te dá Quando a cabeça Quando a cabeça Não tem juízo Quando te esforças mais do que é preciso O corpo é paga O corpo é paga Deixa-o pagar, deixa-o pagar Se tu estás a estar Quando a cabeça Quando a cabeça não se liberta Das frustrações e divisões Toda essa força que te aperta O corpo é que sofre As explicações As explicações As explicações As explicações As explicações O gênio O gênio De António Variações Nas vozes dos nossos cantores O Francisco com o Emmanuel Yunurno.